Vote 400. Vilma, uma guerreira no Senado. Para quem tem, é difícil imaginar a vida sem energia elétrica. Há pouco mais de sete anos, muitas famílias ainda viviam assim no nosso estado. Sem luz, sem TV, sem geladeira. Coisas básicas, mas que fazem a diferença. Desde 2003, o programa Luz para Todos tem transformado a vida de muita gente para melhor. No início aqui não tem energia. Era no escuro. Porque a pessoa no escuro não bebe não. Aí graças a Deus chegou luz, chegou água, chegou cisterna, chegou tudo. Agora melhorou bastante. Tem água gelada. Aí as comidas não estragam porque já comprei essa geladeira. Aí agora tem televisão, tem aparelho DVD. Agora é bom. Chorar agora eu não choro mais nada. Agora é só alegria daqui para frente. É importante o que Vilma fez. Porque tem água, tem luz que ela mandou. E Vilma faz muito para os pobres. O que ela faz. Eu acredito em Vilma e em Berê para ajudar os pobres mais ainda, se Deus quiser. Quando começamos a implantar o Luz para Todos, descobrimos que a realidade anterior ao nosso governo era muito pior do que se imaginava. Mas com coragem, com trabalho e com o apoio do governo Lula, superamos o desafio inicial e levamos a energia para 200 mil pessoas. Por isso, aqui no Rio Grande do Norte, votem Vilma Faria, que está com Dilma. Como senadora, vou trazer para o nosso Estado novos recursos, para ampliar o Luz para Todos e tantos outros programas sociais. É por isso que eu peço o seu voto para continuar trabalhando, para que histórias como essa tenham um final realmente feliz. Tchau, tchau.